Bom dia pessoal, hoje 5 de junho, quarta-feira, a gente está num lugar que a gente nem conhece, nem sabia que existia, a gente saiu para vir para Alcaçales, chegamos à noite por conta da interdição da estrada, eles liberaram já tardinha e a gente começou a fazer distribuição já quase à noite, depois então não fizemos quase nenhuma distribuição, então o carro está cheio e aí a gente chegou aqui, aqui do lado tem um galpão aqui da igreja, nós viemos com o marido da pastora e do nada uma pessoa, uma família, que a Adriana e o Beto, eles nos ofereceram uma casa para a gente, o Felipe, mas o Nené, ficaram na propriedade deles nos fundos, que tem um local lá que eles falam que é Oscar, onde ficou mais pessoas que estão aqui também ajudando e a gente ficou aqui nessa casa, vou mostrar para vocês, olha o carinho que a gente recebeu de pessoas que a gente nem sabia que existia, nem conhece a gente, a casa daqui é uma casa que está vazia, mas está limpinha, eles usam, banheiro, aqui para a gente usar, fazer o que a gente quiser e olha só a cama, cama quentinha aí para a gente, e é isso aí que a gente recebe o carinho das pessoas. Ontem não foi um dia muito legal, a gente levou algumas pedradas, algumas acusações infundadas, a gente ficou muito triste, pensei até em desistir. Pessoas até próximas que estão aqui dentro da tragédia, mas não entenderam ainda a real motivação da gente estar aqui. Mas beleza, e aí à noite quando a gente chegou aqui, a gente fez só uma comprinha, paramos no mercado ali, fazemos uma comprinha para janta, ontem fizemos janta junto com o pessoal aqui, enquanto esperava o Neneco e o Felipe ir num açougue, porque não tinha o tipo de carne que a gente queria no mercado, uma pessoa lá do Acre, um amigo lá, que quem é das antigas e assiste nós, da época que a gente passou pelo Acre, vai saber quem é, o Sobené do Cavaco, ele é músico, sempre foi músico e hoje é empresário, e ele juntamente com o Wagner, que é um outro combeiro que tem lá também, conversando junto com a gente, nos disseram, Salles, ó, vai ter aniversário no próximo ano de semana e tem 14 picanhas separadas aí, e ele sabe que eu gosto de churrasco. E o Sobené falou assim, falou, Salles, vem, faz a conta de quanto você vai gastar de combustível, que eu vou mandar um dinheiro para você botar o combustível, você vem para cá passar com a gente esse aniversário. Na hora eu fiquei balanceado, né, de tudo que tinha acontecido durante o dia, mas a Cris falou, não, nós temos a nossa missão, que nós vamos cumprir, a nossa? Até o final. Até o final. Não podemos existir no meio do caminho. É. E não sabemos até quando a gente vai ficar aqui no Rio Grande do Sul. Eu falei com o Salles que Deus vai mostrar a hora que é para a gente ir, a hora que a gente tenha finalizado tudo aquilo que a gente veio para fazer aqui, nós não sabemos o quê, mas ele sabe. Isso aí. E outra coisa, a gente ia deixar bastante coisa aqui nesse local onde a gente está acolhendo, aqui está a 7 quilômetros da cidade, só que aqui é como se fosse uma congregação da igreja maior, que está debaixo de lama lá, o pessoal vieram até lá do Paraná, vão começar a lavar lá agora. Então lá não tem como fazer um centro de distribuição de donativos, de donativos, então eles vieram aqui 7 quilômetros, fazem toda a triagem e já levam para quem precisa e algumas pessoas também vêm aqui para buscar. Então eles receberam bastante coisa e falaram, Salles, ó, vai para Mussum. Mussum está terrível lá, vai para lá, que lá tem pessoas talvez precisando mais do que aqui. Então a gente vai fazer isso e o nosso caminho de volta é por aqui, lá não tem saída porque a ponte foi levada pelas águas. Então talvez depois a gente passe aqui pelo menos a agradecer. Eles deixaram a chave com a gente e falaram para a gente deixar a chave num local escondido que a gente vai deixar. E assim, a gente fica impressionado como é que as pessoas chegam até a gente, confiam na gente, né? A gente dormiu no local quentinho, né? Sim. Um lugar bonito. Olha só que lugar, pessoal. Eu já dei uma voltinha por aí, a gente vê que aqui também choveu demais e aí tem umas barreirinhas. Logo aqui na frente ali tem uma barreirinha, mais atrás tem uma barreirinha. E essas barreiras foi por causa de muita chuva e algumas delas entraram dentro de casas aqui também. Aqui é um local que foi afetado pelas barreiras, não pelo rio que passa só na cidade. Um local bem legal. E é isso aí. Contando um pouquinho do início do nosso dia aqui para você. Pessoal, a gente está aqui na comunidade. Olha só. Frente aqui à igreja. Eles têm costume de bater o sino às seis horas. Hoje o rapaz, o Betão, falou que ia falar para não tocar o sino, para não assustar nós. E não foi tocado aqui uma bocha. É um jogo que eles jogam aqui no sul, nas colônias, na região mais rural. A gente já tinha visto outras vezes. E aí está jogando. É bem engraçado. E assim, é muito comum aqui na frente um comércio, uma venda, está fechada ainda. E aqui é o local onde a gente está recebendo as doações. Que é conhecido como Linha Júlio Castilhos. Aqui está o meu amigo Nenéco, pronto para partir. Filipe está ali também. Sim, senhor, senhor. Vamos seguir agora em direção ao Mussum. Vamos dar uma passadinha na cidade. E depois... Pessoal, a gente vê rastro da chuva, né? Mas aqui não teve muita devastação. Não teve nenhuma, né? Só mesmo algumas barreiras. É uma região muito bonita. Pequeno sítio. São locais aqui colonizados pelos alemães. Famílios de alemães que tem aqui. A gente conversou com algum deles. E vamos seguindo aí em direção à sede do município. Pessoal, e olha só. Os bois estão ali protegidos do frio. Só se alimentando. Apesar de ter sol, está bem friozinho. Deve estar aí... Seis graus? Seis, sete graus. Porque está frio. Minha mão está congelando. Bom dia, bom dia. E o Filipe está encantado com o modelo das casas. O capricho do público. Mesmo o rio passando mais próximo da cidade, mas aqui também desceu muita água. A gente vê sinal de muita água. Muita força da natureza. As ovelhinhas. São bem interessantes a arquitetura aqui dessa região, né? É. E o nome das famílias, né? Que ontem... A gente ficou sabendo. A gente estava conversando ali. E ficamos sabendo. Aí o que acontece, pessoal? Estourou lá para cima uma barreira. E ela vem trazendo água, muita terra. Pessoal, andamos um pouco. Estão chegando mais em povoado, né? Uma aglomerada de casas e igrejas também. Estão chegando aqui por uma escola. Eu acredito que lá é a igreja evangélica luterana e aqui é a igreja católica, né? Aí tem dois centrinhos em volta das igrejas. E a gente vê também muita lama. E os enchentes que vieram da... Os avalanches de lama que veio de cima. Tem um corriguezinho também. Mas o povo já está trabalhando. Algumas serrarias? Algumas... Umas cenarias também. Olha só. Olha como é que a chuva, a água, trazendo bastante material, passou por cima. Isso, assim, explica, né? Que... A quantidade de água, né? Chegou lá na região da Grã-Porto Alegre. Choveu demais. E... Realmente a gente ficou sabendo aqui que... Uma comporta... Uma barragem foi aberta. Então ela ia estourar. E aqui passando... A gente já está chegando já no centro de Roca de Salles. E a medida que a gente vai chegando mais próximo aqui da cidade... A gente vai ver uma... Coça da água, olha. Árvores. Um rão cantoso. Com certeza entrou água nessa casa. A gente vê aqui, olha. Com o bicho de bola na frente. É, aqui vem com bastante força. E ali a marca da água também. Sim. Acho que agora é cima do meio um pouquinho. A gente já vê mais casas, a cidade lá, o fundo. E a gente vem conversando que a gente não vê... O riozinho que encheu tudo isso aí, aqui, é um riozinho comum, pequenininho. Não tem grande quantidade pra isso. É porque choveu demais. A árvore ali foi até o meio de água. É, são coisas que a gente... Não tem explicação. É, não consegue entender, né? Gente. Onde a gente tá passando aqui... A água veio aqui, olha. Não tem explicação. A altura que a água passou aqui. Olha a quantidade de barro que eu trouxe pra esses lugares. E o Corgo Zimbuson... É longe. Eu acho que... Ou aqui tá passandozinho. Não, eu acho que o rio... Ele veio trazendo a água pra cá. O rio que passa aqui na cidade. E represou com a água que desce nesses contos aí, entendeu? Olha aí. Olha lá onde foi a água. Que loucura, gente. Pessoal, a gente parou ontem à noite já. A gente não viu a dimensão da quantidade de água que passou. Eu nem acreditei que a água foi no segundo andar dessa casa aqui, ó. Que é o mercadinho embaixo. Ontem a gente fez compra nele. Esse, né? E é a terceira enchente que eles... Que eles pegam. Só que eles... Como eles já tinham perdido tudo na outra enchente, de setembro, do ano passado, eles, quando souberam que a água ia chegar, eles tiraram tudo. Então tirou, levou pro lugar alto. E agora só veio fazer a limpeza e lavou tudo e colocou as coisas de volta. Mas tudo aqui que vocês estão vendo, veio a água. E a gente estava achando que aqui tinha acontecido três enchentes e na realidade foram quatro. É. Porque agora, em maio, deu dois. Baixou e depois a água veio de novo. Aquela moça ali, ela estava falando sobre a enchente ontem pra gente. Pessoal, a cidade volta a funcionar na medida do possível. Olha só. Aqui, com a cidade de entulho, aqui com certeza caiu. Uma obra aí se desfez. É um galpão feito com madeira, olha só. Olha essa loja. Olha o piso, a laje caiu. Olha a loucura. E aqui eu vou mostrar pra vocês a farmácia. É uma rede de farmácia aqui do Rio Grande do Sul, São João. Olha, aqui do lado eles colocaram um container na frente pra poder funcionar como farmácia pra atender o povo. Olha isso. Olha a força da água. Levantou o piso de baixo pra cima e veio trazendo pra fora. Inexplicável o que aconteceu aqui nessa cidade. Na rua principal do comércio. A gente parou aqui, a gente vai na igreja ali. Onde o pessoal lá do Paraná tá limpando. Olha isso aí. Aqui que eu falei. A menina falou que eu poderia ir até ali. Mostrar como é que tá a farmácia. Mas no verão. Destruiu tudo. Eles botaram dois containers aqui na frente e tão atendendo o povo. Ô Felipe, Cris. Vai ali naquela loja ali pra vocês verem o que aconteceu com o piso do chão da loja. Ali dentro. Aqui também. Era um comércio, olha só. Aqui existiu o prédio. Aqui o pessoal já fez um muro, uma parede. O mercado. Devia ser de vidro. Não sei. Não foi feita a obra agora. E o pessoal tá na igreja ali. O ser humano, ele vai se adaptando, né? As coisas, né? As pessoas... Tem que viver, né? Olha só. A grade. O murinho foi embora. Com certeza a água entrou de um lado, se eu do outro na igreja aqui. O pessoal aí tá com um vape. E aí, meu jovem. Bom dia. E aí, meu jovem. E aí, você já tinha sido feito uma limpeza antes, né? Tirou a lama. Você... Você é o... Eu sou o Marcio. Marcio, você também veio lá de... Deu Paraná? Não, não. Ah, tá. Eu trabalho aqui, eu trabalho aqui na 53 da igreja. E a água aqui, ela chegou naquela marca ali que eu tô vendo? Sim. Todo igual. É... E aí, deixou muita lama aqui? Muito. Aí você já tirou da lama? 50 centímetros, tinha de lama. E agora o povo lá do Paraná vai vir pra dar um capricho agora pra deixar novo. Nós até passamos o lavajato uma vez já, mas não tinha a porta, tinha arrancado a porta. Então agora foi recolocada a porta. Então agora eles vão dar um geral, um geral mesmo. Beleza. É isso aí, pessoal. A vida tem que voltar ao normal. E aí, meu jovem. Como é que foi o frio? O pessoal lá do Paraná ficou com a gente lá ontem, jantando junto. Olha só, a porta, ela foi arrancada. Já botaram a porta no lugar. É isso aí. Essa enchente foi dia 30, né? Então tem mais de um mês. E aí as pessoas voltam a reconstruir. O que foi perdido. Olha, pelo jeito a água entrou aqui na escola e aí ela não tinha onde sair. Ela estourou aquele muro que a gente vê ali que foi refeita. O pessoal tava trabalhando, embolsando pro lado de dentro. É incrível a resiliência do povo, né? Passaram por o que passou e agora reconstruindo. Olha, e aonde a gente para? As pessoas precisando. As meninas da farmácia estão ali também precisando. A primeira caminha já vai, já tá aí, né? Caminha de cachorro, né? Foi ali ver a força. Inexplicável. A laje tá toda arrugada. De barco pra cima, né? Eu acho que veio de lá, pô. É. Atravessando, destruindo aqui, ó. Seguindo. Você não precisa de mantinha pra vocês, não? Tem folha, gente. Tem? Tem travesseiro também. Vai lá, Filipe, vai lá. Eu acho que tem aqui duas. Ai, obrigada, moço. Tem mais ali, eu vou pegar ali. Olha, as meninas perderam as coisas também. Vamos passar ali no chão. Vamos lá. Mostrar a loja pra vocês. Nossa, se quiser de mais... Como é que é o seu nome? Larissa. Larissa, e aí? Como é que tá a sua situação? Perdeu alguma coisa também? Eu tive que evacuar em casa porque pode desmoronar o morro. Entendi, entendi. Então, quem não foi desalojado por conta da enchente, qual é isso? Pode pegar o deslizamento. Deslizamento, né? Você pegou o ver. Pegou uma coberta? Não, não peguei. Vamos mostrar aqui a situação da... Aqui é onde vocês estão agora, com os containers, era o estacionamento, né? Onde que entra? Aqui. O senhor quer entrar aí? Olha só, pessoal. A força da água foi tão grande que ela estourou tudo pra fora. O vidro. Meu Deus do céu. Aconteceu a mesma coisa da outra loja lá. Levantou o vidro. O piso. Pessoal... Só o senhor toma cuidado. É. Não, acho que não vai cair mais não, né? Olha só a situação. Aqui tem que destruir tudo e refazer. A rede farmácia São João é uma rede aqui do Rio Grande do Sul, bem forte. A gente tem por todo lado que a gente passa. Olha isso, pessoal. A água veio de lá. Loucura, né? Pessoal, a gente conversando com as meninas ali, elas sorrindo e ela falou que já desesperaram demais, né? E agora, eu tô com a vida. Algumas perderam as coisas. Mas aqui, diferente do pessoal lá do Porto Alegre, lá da região, aqui eles foram avisados. Aqui na farmácia, por exemplo, todas as mercadorias, todos os remédios foram retirados. Então, o povo foi avisado e saíram. E tiraram suas coisas. Só veio mesmo a destruição da força da água. Tinha uma que tava me contando ali, que o tio dela, que mora mais aqui no interior, que a chuva, a força da água, arrastou a casa inteira, que ele, tipo assim, olhou, viu uma nuvem, e aí, desesperou, gritou a mulher e saíram correndo, porque senão não tinham se salvado também, que não deu muito tempo, não. É. Olha isso aqui. Aqui, o Felipe... Não dá nem pra saber o que tinha aqui. Oi, Felipe. Ah. Ah, tá. Olha só. O que é? O Rio não passa aqui. Ele entrou por aqui, ele veio de lá, ó. Ah, já é a porta aberta, vou ter que parar. E ele veio, levantou desse lado de cá. Fez uma curva antes. Pessoal, isso aqui era da cidade, parte da cidade, ó. Cadê? Então, bora. Não existe mais. É, a gente vai parar? Nossa, tem um pouquinho de puxão aqui pra vocês. É inacreditável. E assim, um local que ninguém nunca sonhava que poderia acontecer. Pode acontecer com nós em qualquer lugar. É, só a natureza mostrar a sua força. Pessoal, olha o detalhe. Ah, o que eles vão mostrar pra vocês. Ah, a grade, ah. A tela aí, olha. A outra toda suja de... De tulha, já trocaram, botaram uma novinha. Alguns steaks que se quebrou, se rompeu, se colocaram de alguma maneira. O pessoal vai se estruturando. Parece que é uma fábrica, né? Uma empresa. Olha a altura que a água passou na casinha ali. Aqui não foi trocada ainda? Como é que fica? Parece uma loja de... De móveis, né? É. Já estão se estruturando. Aí, pessoal, fica um apelo que as pessoas têm falado com a gente. É, se você quiser doar... Doe comprando aqui no comércio local. Ah, vai doar pra Arroca Salles? Vem pra cá, compra colchão, compra cama. Pra gente reerguer o comércio aqui da cidade. Aqui tem um centro de ajuda. Pessoal trabalhando, fazendo contínio, doações. A gente vê que a Caixa Panâmica também mandou um... Um caminhão, Caixa, pra cá. Pra auxiliar as pessoas... Na questão do... As coisas que as Caixas podem resolver através da perda de emprego, Perda de... Fechamento de empresa. FGTS. O nome da cidade. Já foi lavado. Isso aí é legal, porque vai dando autoestima nas pessoas, né? Já chegou umas graninhas ali, ó. Eles vão fazer o canteiro central. As crianças já estão na escola, de volta, ó. A gente pode vir daqui a um ano. Aqui nessa região. Já vai estar completamente diferente. Como se... Vai ficar as cicatrizes, né? Mas a vida já vai estar normal. E agora a gente vai passar sobre... Sob, né? Aqui o portal da cidade. E eu acredito que agora a ponte sobre o rio. De Itacoarim. Trouxe... Esse avalanche de... Lama e de água pra cidade. Ele já... Ele tá na Caixa Normal, ó. Dá pra acreditar que um rio desse... É difícil de acreditar, né? A gente vê ali a altura da água. Nas árvores ali. Voltou pouco pra passar a água aqui por cima, hein? Ali é... Prantações. Eu... Eu acho... Eu vi algumas imagens aqui. Acho que não chegou a passar água, mas assim... Algumas árvores, algumas... Algumas coisas que desceram, casa, elas foram barrando nessa... Nessa ponte. Você que é daqui, ajuda a gente aí nos comentários se... Chegou a passar água por cima dessa ponte. Pessoal, tudo isso aqui que a gente tá passando, a pressão da água, ela... Ela passou, a gente viu pelas... Cerquinhas... Mas o povo já lavou as casas. Se a gente não vê essas... Essas marcas que a água deixa, essas cicatrizes que a água deixa, a gente nem acredita que a água foi... Então, tudo que foi aqui também. Agora a gente tá indo pra região de Encantado, primeiro. Depois... Vamos... Em direção a Moçul. Encantado ficou muito conhecido aí no Brasil que eles... Existe uma associação turística. Eu achava que fosse a igreja, mas não, não é. Ontem a gente conversando com algumas pessoas, existe uma associação turística aqui que construíram o... Segundo maior Cristo do mundo. Ele é mais alto do que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. E tava sendo muito visitado, uma região que tava crescendo muito no turismo aqui. E com essa... Questão aí dos... Desses deslizamentos e dessas inundações, agora vai dar uma freada, né? Mas depois... Volta na rua. Aqui a gente tá vendo uma estrada que tá indo pra Lajeado. Eu nem sabia que tava liberado, mas pelo jeito... Tá liberado. E a gente vai em direção agora a Encantado. Estava chegando agora em Encantado. Você já tinha visto falar em Encantado, Cris? Já. É a que também foi atingido... Ela fica nas margens também do Rio. Quando a gente veio pra cá... Algumas pessoas nos deram o nome de alguns bairros aqui que... Possivelmente estavam precisando aí de... Algum tipo de... De ajuda, né? Mas... Nessa região aqui a gente... Olha só, o carro tá abandonado ainda. Tá tudo já. Mas aqui as coisas já estão voltando ao normal. Tudo lavado... Mas também teve inundação. Só que a inundação daqui foi diferente. É isso que eu ia falar, né? Do que tá acontecendo ainda lá na grande Porto Alegre, né? É, porque aqui a água veio... Encheu, baixou, destruiu... Acho que foi 24 horas que ficou a água que eu ouvi falar ontem. E diferente de lá que ficou... Quase 30 dias debaixo d'água. E a gente fez contato com o Daniel ontem à noite. Ele retornou... Ontem à casa dele, ele falou que tirou... O resto das coisas que tem, ele teria que descartar. Ele falou que deu uma montanha de... Um pintulho na frente da casa dele. E... Vai ser um trabalho, né? De... Várias vezes voltar, limpar. Eu acredito que aqui pra baixo foi onde a inundação foi maior do nosso lado direito. Tá passando uma rua, descendo aí. É, mas a gente vê que a cidade já tá... A vida... Fluindo... Na medida do possível... Normal. O rio fica na nossa direita aqui. Vamos ver se a gente desce. Mas não tem como descer. Logo ali já é... parte rural. Vamos ver. Com certeza aqui... Tem água. A gente vê a marca da lama. Mas... As pessoas já estão pintando, já estão se organizando. Pessoal, a gente continua aqui de plantar na parte de baixo aqui da cidade. Um mês depois... É isso aí que a gente tiveram. O pessoal já lavou, já voltou para suas casas. Algumas, né? Aqui não. Aqui não vem água não, né? Não, aqui não vem água. Não, a água ela vem... É bem bairro. Aqui para... Fecha aqui tem que aumentar mais 3, 4 metros. A gente tá indo no Porto 15 lá levar algumas coisas para as pessoas. No posto? Qual é o posto? No... Porto 15. Ah, no Porto 15? Isso. Tu... Tu sabe até que é? Não, não. Aí nós vamos no navegante também. É um lugar que foi bem... Navegante é aqui embaixo. Certo. Ah, não dá para ir. Não dá para ir? Não, não dá para ir. Ali você pode dar uma olhada aqui, mas no Porto 15... Nós estamos levando as cobertinas lá, os travesseiros. Desce aqui, vai lá embaixo. Desce aqui. Na frente, na faca, viva tu entra ali ali. Olha que é o navegante. Ah, no navegante sim, mas o Porto 15 é aqui, ó. Tu tem que pegar essa rua... Entendi. Lá em cima, no centro. Aí tu pega o asfalto ali e tu sobe... Como é que é o Porto 15? Aqui, ó. Não, eu vou em navegante primeiro. Depois eu boto no GPS. Tá, sim. O navegante pode ir para lá aqui, ó. Entendi. Aqui tu sai... É, você lá embaixo? Aqui... É, você lá embaixo? Aqui, ó. É, você lá embaixo? Aqui, ó. Sabe que eu quero ali para baixo o navegante. Beleza, beleza. Obrigado, gente. Lá embaixo, a última rua. Vocês são da onde? Nós são do Rio. Do Rio de Janeiro. Isso. Ah, sim. Obrigada. Felicidades para vocês. Beleza, beleza. O nome de vocês? Paulo. Paulo e Ari. Paulo e Ari. Isso. É isso aí. Valeu. Um abração. Um abraço. Ovo simpático, né? É. Pessoal, paramos ali com o pessoal ali na restauração, né? Legal ouvir o povo do carro, o pessoal, gente boa pra caramba. E agora a gente vai no bairro navegante, vamos no bairro menino e moça e vamos ver se a gente consegue chegar no porto 15, que eles falaram que a gente não vai conseguir chegar porque aqui é só lama, só barro. Aqui a água já passou com muita força, a altura do segundo piso ali. Olha isso. E assim, um pouco muito atingido, mas assim, tudo por causa boa, né? Olha isso. Olha isso. E às vezes as pessoas que mais precisam não estão em casa ainda, né, Cris? É. Por isso que é bom a gente deixar aí algum lugar que tá entregando de verdade, porque já sabe o lugar que precisa ir. Já tem um cadastro. Olha aí, ó. O muro aqui já era. E a água, além disso, trouxe muita coisa e ficou agarrada aqui nas... nos troncos, né? Acho que tem que ser na rua de lá. Nós estamos indo para o navegante, né? Navegante, isso é aquela rua ali. É a rua de lá. A gente tá no bairro. Ali desce também, ó. Tem? Tem, rapaz. Pessoal, a gente veio até o final aqui. Tem essa rua, mas o Felipe tá falando que viu no mar, porque é uma rua sem saída. E aqui na frente, ó, essa cerca cheia de coisas que a água deixou. Pessoal, a gente desceu um pouquinho aqui, porque é um rio aqui, tinha uma casa, olha que sobrou da casa. A gente tá entregando ali mantinhas, travesseiros, o rio e destruindo tudo. Talvez aqui seria uma casa de madeira. Foi tudo embora. Pessoal, a gente já conversou um pouquinho aqui com a Clarinda. Ela tava contando pra gente que a água subiu lá no segundo andar. É, no segundo andar, no segundo andar. E aí vocês foram avisados, saíram antes, como é que foi? Não, nós foram avisados que ia abrir, né? Mas não sabia que era grande. Então, se vocês ficam aqui no segundo andar, vocês teriam morrido. Nós tínhamos morrido, né? Ou se jogaram pra baixo, né? Mas não tinha salvação. Essa pressão da água que a gente vê que foi destruindo tudo, só não destruiu a sua casa, porque ela é muito bem feita, né? É, bem firme, né? Porque senão tinha... E aí destruiu muita coisa? Perdeu muita coisa? Eu perdi tudo, eu perdi tudo. Eu perdi tudo, tudo pateleira lá em cima. Entendi. Eu perdi tudo, perdi tudo. Porque de baixo foi colocado pra cima, né? E a água foi lá em cima. E a água foi lá em cima. Eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Eu tenho tudo partilheira de casa. Entendi, entendi. É tudo partilheira. Eu fui lá na frente, eu vi que tem só o chão ali. Ali era uma casa de madeira que foi arrastada? Sim. Ali era tipo um barzinho, né? Foi tudo embora. Entendi. Ali eu acho que o povo nem voltou ainda, né? Não, não, não. E ali veio uma turma pra lavar. Certo. E daí tiraram só o grosso. Daí tem que tirar o forro. Vai perder muito tudo. Ele também ali foi fazendo tudo. Então a máquina lavar era sua deles? Do cara, a minha eu mandei arrumar pra ver se recupera, né? Mas não sei se vai recuperar, né? Certo. Aí ó, o Felipe também. O Felipe e o Nenê, é pai e filho, vieram lá pra ajudar o povo aqui. São lá de Minas Gerais. Prazer. Falei clarinho. Felipe. Eu posso colocar ali pra senhora que tá um pouco pesado. Aí tem material pra lavar roupa, tem material pra cheirinho bom. Tem bastante coisa. Essa meia foi quem que mandou a Cri? É a Flávia. A meia é a Toquinha. É uma senhora que tá fazendo isso lá em Novo Hamburgo. E aí ela tá fazendo pra doar. E a gente trouxe pra doar pras pessoas. Sim, muito obrigado. É isso aí, pessoal. Esse barulho, ó. A máquina da prefeitura fazendo limpeza. A gente viu que tem uns caminhões trabalhando também. Olha só. Aquela cor de esteira pra poder empurrar a lama. Ela falou que aqui a casa inteira do sobrinho dela foi embora. A gente veio aqui aproveitar. Tiraram os fios aqui pra tentar aproveitar. Mas não tem mais nada. O bom, pessoal, assim, entre... Se se falar que tem coisa boa na tragédia, né? Mas a vida, né? Que foram avisados e... Como eles já tinham levado um susto no setembro do ano passado, então todo mundo saiu. Então, menos tragédias com morte. Pessoal, o nosso objetivo é entregar... Direto pras pessoas que estão precisando. A gente conversou com a dona Clarinda. Ela falou que existe um ponto de distribuição da prefeitura, um galpão no bairro 15. Só que ela falou que é tudo pelo computador. É muito complicado. Ela falou que já desistiu até de lá. Porque é muita burocracia. Então... Por isso nosso objetivo de estar entregando. Mas só que é o seguinte, ó. Você vem numa região como essa. Nós encontramos elas aqui. Ela aqui. Mas a gente não sabe se tem outras pessoas. É... A gente não tá vendo pessoas nessas casas que foram... Algumas casas já foram até lavadas. Mas não tem ninguém, ó. É... Isso tem um mês, né? Aqui na frente tem um... Uma casa. Um senhor. Olha. Essa casa aqui foi destruída toda. Foi embora. Isso tem uma daila aqui que eu vou... Olá. Bom dia. Nós estamos distribuindo umas mantinhas, travesseiros, travesseiros, tá precisando? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Tem material também de limpeza? Pode ser. Tá. Deixa que eu entrego. Toma aqui. Pergunta se ela é precisando de meia ainda. Fala com ela, vem cá. Pode ser aqui. A gente também tem meia, tem um pouquinho, se ela precisa. Meia, sim. Vem cá. E aí, meu jovem? A senhora quer mais de uma? Precisa de mais de uma? Pode ser. Algumas bolas aqui. Elas são novas, só que vieram... Delícia essas aqui. Elas vieram no fardo, que a gente comprou direto do depósito. E aí elas estão sem papel de presente, tá? Sim, não. Não é necessário. Como é que é o nome da senhora? Suzana. Suzana, a gente pode filmar? Tranquila. Tranquila? Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Só que nós nunca imaginávamos uma coisa dessa. E como é que é o nome do moço que resgatou a senhora? A senhora vai ter que até um dia agradecer ele, né? Não, ele veio já, a gente abraçou ele. Era dois que vieram, porque um tinha que guiar o barco, né? Por causa dos fios, das coisas, na frente. E o outro como tudo. Foram corajosos esses caras. E aqui já estava tudo cheio d'água? Cheio. Nós estamos bem... Lá em cima, na borda da casa. Opa. Pois é, pessoal. É muitas histórias, né? Graças a Deus que estão vivos. Ela contou que está aqui há 40 anos. Nunca tinha vindo enchente nesse último ano aí, né? De setembro para cá, quatro enchentes. É isso aí. Só eles estão aqui. Ela falou que o aluguel está muito caro, então tem que voltar para cá, para a casa dela. Mas a intenção é sair desse lugar. É complicado. Esse é o Joaquim. Valeu, Joaquim. Tchau. Aqui só duas pessoas, duas famílias que voltaram. Tchau, irmão. Vamos sair aqui que já está atrapalhando o serviço da prefeitura. Pessoal, a gente parou aqui, ó. Já tem alguém também doando alimento, pelo que a gente está vendo aqui, fralda para as pessoas. E a gente vai aproveitar que eles já estão aqui ganhando essas coisas e vamos distribuir. Porque o nosso não é alimento, né? É outra coisa. Essas casas também foram todas atingidas. Só que é uma plantinha. Vocês são da onde? Do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Esses aí que estavam ali são de Maral. Ah, tá. Esses aí são meninos. Olá, tudo bem? Tá, tá. Vai. Oi, neném. Oi, neném. Oi, neném. Oi, neném. Que coisa mais linda. Pode ser, sim. Pode ser, sim. Olha só. Pode ser, sim. Sim. Travesseiro vocês têm? Travesseiro. Tem ali, me dá um só, então. Tá. Tá meio, meio o travesseiro. Foi molhado, mas tá secando. Ah, vem fardo? Quantos tem? 25 cada fardo? 10. Nós vendíamos, eu entregava essas coisas, mesmo o travesseiro aqui entregava, eu viajava com a caminhonete assim, um sprinter rodado, aí ele nos entregava esses fardo de travesseiro assim, era 25 cada pacotão. É pra aqui, ó. Bota um chiqueirinho pra mim. Netinho? Netinho. Ah, vocês foram aqui? É, dois quilos, pegou em cima. Pegou em cima? Agora eu vou lá ver o que é. É, tá em cima do joelho. O raque, a pia. Vocês foram avisados de levar as coisas pra cima ou não chegou a levar? No setembro, levamos tudo pra cima, as guarda-roupas molhou tudo, foi tudo fora. Peguemos umas tábuas, fizemos parteleira no quarto de baixo. Aqui embaixo não tem mais guarda-roupas, a pia é feita de tijolo na parteleira, de pé, no começo do setembro. No fundo do Capão se foi, se não fosse o Capão, que iria virar da casa tudo ainda. O Capão atacou todos os palcos. Pode ir lá olhar, essa vez o bicho pegou nós. Tá, mas aí você foi avisado de sair de casa? Sim, foi sair. Nós já vimos que iria vir. Nós não precisamos avisar. Não precisamos esperar a última hora. O rio é aqui ó, é logo ali nessa casa alta ali. Nós já sabemos quando o rio vem. Daí tiramos as coisas, o neném é a primeira coisa que tiramos. Aí levantamos o que deu lá em cima, mas assim mesmo molhou alguma coisa lá em cima ainda. Porque levantamos até no joelho mais ou menos. E o lodo, o lodo para entrar aqui. Não podia passar nem de volta. Quer olhar ali, rapaz? Como é que ficou? Pode filmar lá? Pode. Mostrar? Pode, pode. Pode. Então vamos lá. Pode filmar. Como é que é o nome de vocês? É? O nome de vocês, o nome do senhor? Pedro Farias. Pedro Farias. E a esposa? Miriam. E esse é o netinho? É. A filha tá trabalhando, é filho ou filha? Tá trabalhando e deixou pro senhora tomar conta? Sim. Sim. Essas crianças, né, eles arrumam cada uma pra gente. Depois de velho tem que trabalhar tomando conta de filho. Mas ela quis levar na creche, não deixei. O pai dele e a mãe dele. Isso aí. Os dois trabalham juntos. Isso aí. Ele é. Pessoal, eu não sei se a Cris mostrou, mas tinha parado aqui uma caminhonete que é de Maral e eles estão distribuindo também as coisas. Eles passaram aqui, não deu nem pra mostrar. Eles são de Maral, aquele pessoal ali? Sim. Você conhecia eles ou não? Não. Vieram, pararam aqui, ofereceram umas coisinhas também. Que legal, né? Vocês não tinham muito, né? Tem muita gente ajudando, né? Aham. Pode entrar lá que eu vou botar ali dentro. Tá tudo virado aí. Pessoal, olha só. A gente falou que tem um galpão aqui. Pelo jeito tem um louro aí também. Olha a situação. Olha onde veio parar a lenha. Canil aqui. Aí ele falou que se não fosse o galpão aqui a casa tinha indo embora. E aquela árvore ali, você vai fazer o que com ela? Tem que vir a máquina de roubar tudo isso aqui. Ah, você vai tirar esse galpão fora? Sim. Não adianta. Tá tudo comprometido. Quebrou tudo, ó. Ah, entendi. E lá adiante, oitão, tudo. Tem pau em cima lá do outro lado, ó. Foi derrubado aí, que é liso isso aí. É, eu não vou evitar de lá dentro. Aqui... Aqui chegava a morar alguém ou era só mesmo... Era pra... Uma festinha, né? Uma festinha, fazer um churrasco. Eu tinha feito fogão campeiro ali faz o quê? Um ano, né? Agora eu vou ver se salva ele, a máquina não me estragar ele. Aham. Vou deixar o fogão e a churrasqueira fazer um telhadinho pra ela só. Entendi. Aí a máquina vai ter que vir pelos fundos. Ali. Ah, vem pra lateral, né? Ela entra e começa. Entendi. Porque não dá pra escapar de um pau ali pra baixo e cair em cima da gente aí. É. Pois é. Aqui ontem eu já tirei umas coisas de brasilite que tão boas ainda. Tô tirando aqui devagar. Certo. Mas só as coisas pra puxar... É, complicado, né? E essa panela aqui? Pra fazer um... É a minha panela? Pra fazer um carreteiro? Uma galinhada, né? Carne. Pedaço de carne grande. Botei ponta de frito. Grande assim ali. Veja. Peraí. Depois isso ali. Olha o peso disso aí. É, eu tô vendo aqui que é ferro purinho. Usa quase dois pra carregar a lavazinha. E esse... É cachorro ou cachorro? Cadê ela? Cadê ela? Como é que é o nome? Tá velhinha também. Oi. Oi. É isso aí, pessoal. Histórias... Pós enchente. Pessoal, e aqui é a situação do vizinho, ó. Só pra vocês terem noção. A água, ela veio, né, pessoal? O rio não vem aqui, mas ela... Oi. Fala aí. O Wagner aqui, no motociclo. Na motociclo. Manda um recado pro Wagner, nosso amigo lá de... Juiz fora. Juiz fora. Bombeiro. Especialista. Especialista. O cara é bom na motociclo. Tô precisando dele aqui, né? É só o tamanho da tora que ele tinha que cortar pra nós lá, ó. Isso aí. E ele não veio. Não, mas quem sabe. É, vai. Ainda tem muito tempo. O que você vê? Nós temos 30 dias após a enchente. Isso. Tá nessa situação, né? Ainda tem tempo. Quem sabe. Esse daí é um recado pros Wagner, do Brasil afora, que pode ajudar. Venham, que tem muito serviço, pessoal. Nós estamos numa cidade que a água passou 30 dias e vocês viram ali. Eu não quis mostrar tudo, porque a gente fica até constrangido, mas... É difícil a situação. Nós estamos produzindo. Então eu...